Mr. Ian Cox, por favor. E o seu puxa saco, Marcos. Muito bom, Sr. Ian. Como é que está? Está gostando do Brasil? Gostou do termo? Muito bom. Os livros estão na mesa. Os livros estão na mesa. Muito bom. Os livros estão na mesa. Já está ligado, está vendo? Os livros estão na mesa. Os livros estão na mesa. Abaixo está na mesa. Vamos lá. 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 Vamos lá.